Três homens suspeitos de tráfico de drogas e tentativas de sequestro em Barra do Garças foram presos ontem, domingo, dia 2. A denúncia à polícia foi feita por uma jovem que teria sido vítima do grupo Amando do ex-namorado. De acordo com uma polícia militar, a jovem contou que caminhava quando um carro com três homens encapuzados teriam se aproximado dela. Conforme a denúncia, um dos ocupantes do veículo desceu e tentou colocá-la à força dentro do carro, mas ela conseguiu se apoiar com as pernas no automóvel, se soltar e fugir enquanto gritava por socorro. A garota contou ainda que teria ouvido de um dos homens no veículo que eles estariam ali Amando do ex-namorado dela. Uma equipe da Força Tática iniciou as buscas na região se dirigindo até o endereço do possível mandante do crime informado pela vítima. No local, os policiais encontraram dois homens na área da casa. Já o ex-namorado da vítima, da tentativa de sequestro, foi localizado dentro da residência. A equipe encontrou no local 950 gramas de substância análoga maconha e 20 porções pequenas escondidas em caixas. Os três suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia. E aí